Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Felipe Manuel Collet. E no vídeo de hoje nós teremos aqui no quadro Pergunta ao Colecionador nosso amigo Alex. O Alex lá do Instagram Nerdiverso. É isso aí, já deixamos aqui então uma dica para vocês. Sigam o Alex no Instagram Alex, underline Nerdiverso. O Alex tem uma coleção fantástica, várias figuras incríveis e ele vai bater um papo aqui com a gente hoje no Pergunta ao Colecionador. Mas antes de mais nada, aproveita agora, se você ainda não for inscrito do canal, clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho de notificações que desta forma o YouTube vai te notificar de todos os próximos vídeos. Esperamos que você curta com a gente aqui o Pergunta ao Colecionador com Alex do Nerdiverso. Bora lá! Grande Alex, muito bem-vindo aqui ao canal Felipe Manuel Collector. É um prazer para nós recebermos você aqui e bater esse papo aqui que você responda para nós as nossas perguntas aqui sobre os colecionáveis. Fala, Felipe! Fala, galera! Beleza? Felipe, muito obrigado, cara, pelo convite em participar aqui do Pergunta ao Colecionador, que é um quadro bacana pra caramba, onde a gente consegue conhecer a coleção das outras pessoas e poder interagir no meio daquilo que a gente tanto gosta. Então, obrigado de coração por esse convite, um grande abraço para você, um grande abraço para a Belinha e bora falar do que a gente gosta. Alex, e para começar, conta um pouquinho para nós aqui então, quando e como que você começou a sua coleção? Bom, eu costumo falar que nós somos colecionadores desde sempre, né? Desde criança, desde pequena, a gente sempre tem aquele conjunto de brinquedos aí que a gente mais gosta, seja um carrinho, seja bonecos, enfim, que a gente toma aquele cuidado, brinca, mas toma aquele cuidado. E a gente já é colecionador, só que não tem consciência disso, né? Mas, pra mim, colecionador é desde sempre. Na fase adulta, o colecionismo, pra mim, ele chegou tem mais ou menos uns 10 anos. Começou com a coleção da Egomoss, da Marvel, aquela edição que saía quinzenal nas bancas e eu achei muito bacana, porque são peças pequenas, mas muito bem detalhadas, muito bem feitas e na época não teve como resistir, na época não teve como falar, não. Então eu comecei a fazer essa coleção, que pra mim é uma coleção muito bacana, é uma coleção especial. Eu tenho ela ainda hoje aqui comigo, tá guardada em caixas por falta de espaço, mas foi aí que tudo começou. Alex, e qual é o foco da sua coleção? O foco da minha coleção são personagens da Marvel. Marvel sempre foi a minha paixão, sempre foram meus personagens preferidos. Então, o grande foco, o foco central de tudo que eu coleciono são personagens da Marvel. Gosto de DC também, assisto DC, leio DC, coleciono DC, tenho bastante peças da DC e outros segmentos também, mas o foco central é Marvel. Na linha de Funko Pops, que eu tenho também a coleção de Funko Pops, tem uma diversidade maior, porque tem várias licenças de tudo que você imaginar, então fica mais fácil pra colecionar nichos específicos. Na linha de Funko Pops também, o meu foco são os personagens da Marvel, mas coleciono também DC, coleciono filmes e séries, alguma coisa da Disney e por aí vai. Alex, entre as suas peças da coleção, conta pra nós aqui qual foi aquela peça mais difícil de conseguir, a peça mais difícil de trazer pra coleção. A peça mais difícil da coleção, na verdade, Felipe, não foi uma, foram duas peças, duas peças que deu bastante trabalho pra conseguir. Gavião Negro e o Duende Verde, os dois da Iron Studios, um de 2015, o outro de 2016, duas peças exclusivas da CCXP, então você já imagina que deu um pouquinho de trabalho pra conseguir. O Gavião Negro eu consegui pegar lá na CCXP mesmo, mas encarei seis horas de fila pra conseguir a peça, né? Era no começo ainda do evento, então ainda tinha alguns problemas com a fila, então demorava bastante pra conseguir. Hoje em dia o problema já tá menor, na última edição que teve já tava bem melhor em relação a isso, mas no começo tava mais complicado, então foram seis horas de fila pra conseguir o Gavião Negro. O Duende Verde, por ser já mais antigo, por ser de 2015 e ser uma peça limitada, já tava fora do mercado, eu adquiri com terceiros de um colecionador que tava se desfazendo e como eu achei o preço justo, era uma peça que já tava desde sempre na minha lista, mas as que apareciam em valor absurdos, então eu falei, na hora certa ela vem pra mim. E chegou esse momento, consegui pegar um valor bacana e hoje tá aí na coleção. Alex, agora entre a sua coleção toda, lista aqui pra nós apenas três figuras favoritas da sua coleção. Então, minhas três peças favoritas, vamos lá. De tudo que eu coleciono, minhas três peças favoritas são os dois rooks, um pra seis que eu tenho e o Ghost Rider, todos da Aryan Studios. Gosto de tudo que eu tenho, óbvio, todo colecionador ama a sua coleção, mas dentro da coleção sempre tem o xodózinho. Então, é o rook, como vocês podem ver, é o meu personagem favorito, e além desses dois looks um pra seis que eu tenho, o Ghost Rider aqui pra mim é uma figura muito bem feita, muito bacana, muito bem detalhada. Alex, falando sobre as caixas dos colecionáveis, conta pra nós aqui o que você costuma fazer com as caixas. Você guarda ou joga todas fora? A famosa polêmica das caixas. Eu particularmente guardo todas as caixas, tenho todas as caixas guardadas aqui em casa. Óbvio que dá muito trabalho, porque demanda muito espaço, é realmente muito difícil. Não julgo quem se desfaz das caixas, acho que cada um sabe o que é melhor aí dentro do que você faz, mas no meu caso eu optei por guardar, tenho todas elas guardadas, confesso que dá bastante trabalho, que é bastante difícil conseguir espaço dentro de casa, é um verdadeiro malabarismo pra conseguir guardar, mas eu optei por guardar e eu tenho todas as caixas. E Alex, nós sabemos que todo colecionador tem sua lista de desejo, ou pelo menos aquela figura que está almejando trazer pra sua coleção. Conta pra gente aqui então qual que é a sua lista de desejos. Bom, a minha lista de desejos tem algumas peças, todas elas da Aero Studios, que é o que eu coleciono, então eu tenho na minha lista hoje peças que foram anunciadas recentemente, que é a feiticeira Escarlate, da série Wandavision, o Falcão, como Capitão América, o 1 para 4, que foi anunciado também, que eu estou com uma expectativa muito grande pra essa peça, e o Munhá, pra fechar o set dos Thundercats. Acho que, por enquanto, essas são as três peças aí que eu tenho certeza que eu pretendo adquirir e adicionar na coleção. Alex, dentre o colecionismo, conta pra gente aqui agora o que que te motiva a colecionar essas figuras incríveis que a gente gosta tanto. O que me motiva a colecionar é a nostalgia que essas peças trazem, é o saudosismo da época de infância, porque são personagens que a gente teve contato ainda na nossa infância e carregou pra vida toda. São personagens que a gente cresceu curtindo, cresceu brincando, e ter essas peças na coleção é bastante gratificante. quando você olha e você lembra de bons momentos da sua infância, você lembra de uma fase boa, de uma fase bacana, e pra mim o principal é isso, colecionar. Colecionar é saudosismo, colecionar é trazer boas lembranças. Alex, aproveita então agora e deixa uma dica pra aquela pessoa que está querendo começar e iniciar a sua coleção agora. Uma dica pra quem está entrando no mundo do colecionismo agora. A dica é não entre, sai correndo, foge que é selada. Não, brincadeira. Bom, pra quem está chegando agora, a minha dica é faça a sua coleção pra você. Colecione pra você. Colecione aquilo que você gosta, aquilo que você curte. A sua coleção, ela não é dos seus amigos, a sua coleção, ela não é dos seus seguidores, e você não tem que colecionar moda, você não tem que colecionar tudo que é tendência. Você tem que colecionar aquilo que fala ao seu coração. Quando você olha uma peça e ela te traz uma lembrança bacana, da infância, ou um personagem que você gosta muito, um personagem que você acha bacana. Então, esse é o meu conselho. Colecione aquilo que você gosta, aquilo que vai te agradar. E outra coisa, colecionismo é responsabilidade também. Então, não adianta você estar aí com o teu expositor cheio, né? E os boletos tudo vencidos, os boletos tudo atrasados. Óbvio que é difícil, principalmente aqui no Brasil, por conta de taxas, impostos. Ser colecionador é realmente uma arte e uma tarefa bastante difícil. Mas não se perca na sua vida, não deixe os seus compromissos pessoais por conta de coleção, por conta de peça. De repente, a peça foi lançada e dá aquele desespero. Ah, eu quero ter, eu preciso ter, porque se eu não conseguir agora, vai esgotar, vai sumir do mercado. Mas sempre tem um jeito. Sempre, mais pra frente, vai ter alguém se desfazendo da peça, querendo trocar, querendo vender. Enfim, se você não conseguiu nesse momento, não faz nenhuma loucura. Na hora certa, a peça lá vem pra você. Alex, nós ficamos muito agradecidos aqui da sua participação. Infelizmente, chegou ao final. Mas foi muito legal. Espero que todos que assistiram aqui tenham gostado, assim como nós adoramos aqui, a sua participação aqui no canal Felipe Manuel Collector. Nosso muito obrigado, Alex, pelo apoio e pela participação aqui com a gente no Pergunta ao Colecionador. Valeu, Felipe. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço de poder bater esse papo bacana com você, de poder falar de coleção, poder falar daquilo que a gente gosta, poder mostrar mais de perto aí a minha coleção pra galera. Espero que todos gostem, espero que todos curtam. E quem quiser conferir aí as fotos da minha coleção, da minha coleção pessoal, entra lá no meu Insta, que é o Alex Underline Nerdiverso, que é o meu universo particular, por isso que escolhi esse nome. não tem um canal no YouTube, mas lá tem tudo sobre a minha coleção, sobre tudo aquilo que eu coleciono, sobre tudo aquilo que eu curto. E quem quiser bater um papo comigo, é só chamar no direct, a gente baixa um papo legal, um papo bacana, aberto a parcerias, é só chamar também. E tamo junto. Felipe, muito, muito, muito obrigado. Grande abraço pra você, pra Belinha e pra toda a família. Até mais. Galera, e agora a gente vai conhecer a coleção do Alex Nerdiverso. Se você ainda não o segue no Instagram, aproveita agora e segue então o Instagram do Alex, Alex Underline Nerdiverso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do Instagram, da conta do Alex lá no Instagram, pra que todos vocês possam seguir também esse conteúdo fantástico pra quem gosta dos colecionários e toda essa cultura pop e geek. Então agora vamos lá pra coleção do Alex. Vamos lá. Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí